Fala galera, como vocês estão? Estão indo para o último episódio da série Gostei muito de fazer ela Ah, isso aqui é um item que vocês compram e vocês podem entrar no modo Avatar Mas eu não recomendo usar porque você perde um pouco de ponto De ponto não, né? Daquelas medalhinhas, sabe? 2x2 e 3x2 Vamos ver, né? Eu vou apelar um pouquinho, gente, eu vou comprar esse item Não, não é esse item, é o de baixo desfaz Eu vou comprar esse item para ir recuperando um pouco de vida Eu estou achando que é o top levando muito dano e estou gastando muito rápido os itens de cura Então, vamos lá para o quarto de cura Então, vamos lá, gente Você é inteligente, Zapata Mas eu não sou uma fã Quando você me injureu em uma luta milhares de anos Eu fui forçado a meditar no mundo espírito Se procurando imortidade E depois de muitos anos de procuramento Eu descobriu uma técnica que vai me fazer de novo Uma forma de extrair o seu chi Do que os misticos chamam o seu Pabatian Desculpe, mas eu estou usando o meu chi agora Talvez você pode esperar aqui algumas milhares de anos Oh, eu acho que não Minha toda a razão para viver Foi para que eu pudesse exaltar minha vingança Agora que você está aqui Eu posso alcançar os dois meus objetivos Ataca! Então, né, gente Eu estava querendo falar isso no episódio anterior Mas não deu Porque eu só estava em cena Como fica bonito, né Estou falando assim Estilo de animação Quando o vilão que tem o poder verde A coloração do poder é verde, né Eu acho que fica tão mais Fica bem mais De responsa, né Vamos falar desse jeito Nossa, se eu troco de dobra Já começo a levar porrada Pode ficar parado no lugar Só também não ajuda O bom da dobra de De água, de ar Que ajuda nisso Quase, olha Ah é, também dá para fazer aquelas finalizações Vamos ver se eu consigo fazer uma aqui Não Não Vou acabar morrendo aqui Por brincadeira É a próxima, Houndoun Vou voltar no qualquer esmeralda que você esteja acumulando há para últimos milhares E eu não vou me atingir de destruir Dois Houndoun Hahahaha Fica como eu Mas, Cora Agora Você não teve chance de encontrar meu irmão O que você meMasterou Todos os anos Há Ele chegou ao Sharingai A próxima Agora você irá segurar isso! O que é que pode ser depois disso? Não, não. Você tem que esperar mil anos para você novamente. Precisa para a última batalha da sua vida! A sua imbalância afastará o mundo. Agora eu diria isso certo! Uma coisa que eu senti bastante falta nesse jogo foi ter um sistema... Foi ter um sistema de bolas parecido com um desses. Que tinha que... é... kick time e pensa e tudo mais. Nossa, só 32? Foi pouquinho. Ai, não consegui desviar. Ai, que droga! Nossa, mas eu apertei o botão de desviar. Com sequências para prender e tudo mais. Vamos lá, revelação ali. Ai, que droga! Vamos trocar para Joar, né? Vamos ver! Vamos ver! Foi! 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 Eu só apertei o botão, tá vamo lá, vamos parar de chorar e jogar, nossa Quase Agora eles vão sumir e a gente vai ter que acertar qual que é o verdadeiro Senão eles vão te atacar umas pedras tudo, umas rochas pra falar mais a verdade Eu acho que é o de trás Não, não é o de trás Quase, ai tomei A área tá certo Droga, não consegui Ae, consegui o platina gente, olha que maravilha, consegui o platina junto com vocês Ae, consegui o platina gente, olha que maravilha, consegui o platina junto com vocês Agora vocês vão ver nosso verdadeiro poder É disso que eu tô falando, olha como ia ser mais agroalhado Nossa fi, calma Como ia ser mais legal se a gente tivesse essas coisas Nossa tomei Não essa parte da surra né, essa parte da surra a gente, ah Nossa que tarota, pegou na punta da coroa Vocês estão vindo com os seus mates Você está vencendo com eles Nossa aqui Ah, não vai ser mais legal Que sim Ataque de... Ataque de... Ah, de novo, que droga Ai, foi Que droga, apertei o botão e não foi Ai, quase Tem coisa ruim de qualquer jogo desse estilo É que ele desmarca Ai, foi Nossa, ele apertou vida, eu não lembrava disso Ai, foi Nossa, perto de pouquinho Nossa, na cara mesmo Olha só Virou um loop Olha só Quase lá Agora é a hora de luta de Saed Tudo no ar Ae Como eu estava falando, gente, eu estou muito feliz, eu não consegui a platinha com vocês Eu espero que a gente possa ouvir a voz deles Eu acho que se tivesse mais lutas que nem esse do Klaus durante a campanha toda ia ser ótimo É isso que eu estava falando, imagina se tivesse isso mais vezes Ia ser tão da hora Fazer tipo um Naruto Shippuden Storm 4 Qualquer linha de Storm que tenha Imitando o Madara agora Vamos finalizar Vamos finalizar Consegui, é Levou até esse minuto Só luta, né Toque você più Seems assim Devejido Ae Você conseguiu, Cora! Eu pensei que abrir o portal na minha vida seria um problema. Mas se parece que eu também tenho que responder para as coisas que eu fiz há 100 anos atrás. Bem, pelo menos depois disso, enfrentando o Tano e o Wolf Bats não deveria ser um problema. Fia, Parrots! Versus... Wolf Bats! Bem-vindo ao Pro-Bending Night em Republic City! E hoje nós temos o rematch que todos os fãs do Pro-Bending têm morrido para ver! A primeira vez que ganha o Wolf Bats, levando o time que muitos observam. Você, incluindo o Seigang, que ganhou do campeonato! A Fia, Parrots! Round 1! E aí, o Avatar Kora ganhou o time que ganhou o Wolf Bats! Vamos lá então, né? Então, gente! Quando vocês estão aqui, eu vou trocar. Agora é a hora de apanhar, né? Pode ver de volta! Vamos lá, vamos primeiro! E é isso, gente! Acabamos a série de Avatar. A lenda de Korra! E aí, o cara voltou! Ah não! Ai, droga! Sim! Isso é praticamente o que aconteceu! Vocês querem prestar atenção ao jogo e não se derrubar de novo? Não! 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 Apenas que não seja o número 1... série completa do canal, fico feliz, alguns podem achar meio bobo, mas eu acho bem interessante isso, bem da hora, e saber que teve algumas pessoas que assistiram mesmo, que acompanhou, deixou o like, eu fico bem alegre, ainda consegui fazer a platina no jogo, nem de série, então é isso pessoal, valeu, falou e até mais, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Querida Legendas por Querida Eu sei que foi apenas uma pessoa, mas eu gosto de vocês e todos vocês.